Pesquisa realizada pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de Pesquisas de Opinião, um dos mais sérios e confiáveis em Mato Grosso do Sul, mostra como está a corrida eleitoral no município de Naviraí. O candidato Onevan de Matos está disparado na frente dos adversários. Veja os números. Segundo o IBRAP, na pesquisa de intenção de votos estimulada, Onevan aparece em primeiro lugar com 44,33% das intenções. Em segundo está Isauri Macedo, com 8,67%. Tecnicamente empatado com Isauri, está Bruno, do Hotel Dois Gaúchos, com apenas 8%. Em seguida, Thelma Minari e Vinícius da Campanário, ambos com 4%. E Giovanni da Vila Nova, com 1,33%. Brancos e Nulos somaram 11%. E, não sabe, indecisos, 18,67%. Já considerando apenas os votos válidos quando são excluídos os Nulos e Indecisos, Onevan de Matos dispara para mais de 63%. Isauri Macedo fica com pouco mais de 12%. Bruno, do Hotel Dois Gaúchos, vai para 11,37%. Thelma Minari e Vinícius da Campanário, ambos com 5,69%. E Giovanni da Vila Nova, aparece com 1,90%. Já sobre a rejeição dos candidatos, o Ibrapia apurou o seguinte. O campeão em rejeição com mais de 40% é o candidato à reeleição Isauri Macedo, com 40,33%. Bruno, do Hotel Dois Gaúchos, é o segundo mais rejeitado, com 17,67%. Giovanni da Vila Nova tem 10,67% de rejeição. E Thelma Minari aparece com 9,33%. Vinícius da Campanário e Onevan de Matos são os menos rejeitados, com 9% cada. A pesquisa do Ibrap, registrada no TRE, ouviu 300 eleitores e foi feita nos dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Em breve, nós voltaremos com novos números da pesquisa Ibrap sobre a corrida eleitoral em Naviraí. Até lá.